Música Salve, salve galerinha do YouTube Aqui o irmão Trazendo mais um vídeo de GTA V Online, trazendo aí galera O método que você está pegando Qualquer veículo Do seu amigo rapaziada, exatamente Isso, a aeronave Você pode pegar veículo especial do galpão Do complexo, da boate, veículo de rua Laser do forte zancudo Galera, qualquer tipo de veículo Bicicleta pra fazer slot mágico Você pega também, galera, é top demais Esse método, então vai arrebentando no botão de like A galera estava pedindo bastante Achou que estava bateado o glitch ali Tinha tomado um hotfix, mas não tomou Está tranquilão de fazer, o método funciona Para o Xbox One e PS4 Não sei se a galera do PC consegue fazer Mas enfim, vou estar trazendo aqui o método Para os consoles, beleza? Quem for do PC, se quiser passar um feedback Nos comentários Faça aí pra gente poder ter uma ciência, beleza? Galera, a parada é o seguinte Esse método aqui, eu estou fazendo uma sessão de convite Vamos precisar, obviamente De um amigo pra poder nos passar o veículo Quem está me ajudando aqui é o Círio Gameplay Valeu, meu parceiro Obrigadão pela força Manda um salve aí pra quadrilha aí da Irmandade, ô Círio Salve, família e irmã Nós estamos juntos sempre Certo, então o Círio está dando a moral aqui no vídeo Beleza? Já mandar um salve aí pra galera do DSGT Tá certo? A família aí do Dicas do Sargento Um salve, Sargentão, é nóis Estou aqui com o seu parceiraço aqui dando a moral Beleza? Então vamos lá, galera A parada é o seguinte Bem tranquilo de fazer O que que o meu amigo Círio precisa ter Pra poder me passar o veículo? Somente o veículo Não precisa ter nenhum nada Não precisa ter propriedade Não precisa ter nada, tá bom? Ele vai passar esse veículo pra mim É o que eu quero pegar aqui Tá certo? Topzera, essa slavan moda Com rodas Big Bar aí no puro white Com placa Youngton Topzera Com a palavra Círio ali personalizada Tá certo? Família, a parada é o seguinte Eu vou precisar ter o que? O centro de operação móvel Dentro do centro de operação móvel É um veículo que eu vou perder Esse veículo a gente sempre perde, tá bom? Então a galera que tá chegando no GTA aí Presta atenção aqui Você vai precisar ter o centro de operação móvel Você vem aqui na Warstock Você coloca essa configuração Se o seu centro de operação móvel não tiver Espaço 2, você vem aqui Coloca oficina de armas Ou módulo vazio, beleza? E aqui no espaço 3 Você coloca armazém pessoal de veículo Tá certo? Então eu vou entrar aqui Vou pegar o carro Tá certo? Pra gente poder bugar Tá bom? É... E já vou deixar ali fora Tá certo? A parada é o seguinte Esse veículo aqui Eu peguei de rua mesmo Aí se você for pegar um carro Pra você vender Que nem você pode pegar um carro Do seu amigo pra você vender Um Easy Um carro da Benny Um Slamvan Pra você vender Você pode pegar Mas não pega em cima de carro de rua Eu vou pegar com carro de rua aqui Porque é um carro mod Que eu vou ficar pra mim Eu não vou vender Se você pegar com carro de rua O seu carro que você pega Pra vender Perde o valor Então você compra um RH8 Ou uma Fajo E coloca lá Dentro do centro de operação móvel Galera A gente vai usar o modo de mira diferente Tá bom? Eu estou usando aqui Deixa eu ver Deixa eu parar aqui Que aqui a gente vai fazer um bug Tá? Eu estou usando Configuração aqui em controle Mira livre assistida Eu mudei lá no criador Ou você pode mudar pelo Modo história Você vai lá no história Perde start Configuração controle E coloca a mira livre assistida Galera A parada é o seguinte Coloque uma arma na mão Pede pro seu amigo Ficar bem perto da bolinha ali Do cassino E a parada é o que? A gente vai fazer um bug muito louco Eu vou cortar a imagem E vou mostrar a imagem agora Que o Ciro vai fazer ali E no momento certo Ele vai me avisar E eu vou matar ele Beleza? Agora fica com a imagem do amigo Pessoal Então eu vou deixar aqui vocês Com a imagem do amigo Tá bom? Na realidade eu estou gravando A parte que o Ciro iria fazer Tá bom? Então o que que acontece? Né? A gente para aqui Perto da bolinha roxa Do cassino Tá bom? E vamos na comunidade Quem for do Xbox One Vai ter que saber A hora que o alerta vem Dá pra fazer tranquilo também Tá bom? Até já gravei dessa parte Como faz no Xbox One Você conta os segundos Que vai vir o alerta No momento é exato Ali um segundo antes Você pede pro amigo te matar E aí Vai vir a tela de alerta E você só cancela Tá bom? Não é pra confirmar Então aqui galera Ó Dá uma Acho o amigo aqui ó Com o modo de mira diferente Tá bom? Dá uma testada antes Aquele mesmo esquema Do PS4 Segue uma vez Depois segue de novo Né? E aí a mira muda automático Ó Duas vezes PS Segue de novo Mira diferente Então Ótimo Ali no caso Eu no caso Já tô mirado ali Na cabeça do Círio E aqui a parada é o seguinte Você avisa pro amigo te matar Pode matar Duas vezes PS bem rápido Ó Duas vezes PS bem rápido A gente segue aquele amigo Com o modo de mira diferente Aperta a bolinha E aqui galera Ó Espera passar da metade Ali ó Passou A gente já entra Aqui no cassino Tá bom? Se tudo der certo Vai aparecer Aqui do lado de fora mesmo Do cassino Com o mini mapa preto Olha aí galera De primeira Tá bom? Aí mano Tô fazendo aqui Não fica com o mini mapa preto Você tá entrando no tempo errado Não é tão no final Nem tão no começo Na barrinha da restauração ali Você Passou da metade Da barrinha da restauração Você entra No cassino Tá bom? E aí Vai dar certo Agora Se o Círio Fosse me passar Vários carros Massivo Ele iria Entrar no golpe Aqui do Complexo Esse aqui Azuzinho Tá vendo? Então Como eu não quero Ele vai me passar Só Slamvan Eu vou Eu peço pra ele Não seguir O convite Então se você quer Que o amigo Passe vários carros Massivo Você pede pro amigo Aceitar esse convite Do complexo Tem que ter um golpe Lá em andamento Do complexo Se caso Você não cai no limbo Porque você tem que Cai no limbo direto Aí você volta pra cá E já tá massivo O amigo consegue ligar Pelo mecânico Se Por acaso Cair lá no cassino Ficar num limbo Bugado É só aceitar o convite Do Lester Verde Ou fazer um teleporte De missão Tá bom? Aí o amigo consegue ligar Pro mecânico E te chamar Qualquer veículo Tá bom? Nesse momento aqui Se ele não aceita Veja que se Se ele tentar ligar Ele vai tentar ligar Aqui No mecânico Se ele tenta ligar Não dá Tá bom? Então por isso Que se for pra pegar Vários carros massivos Um amigo precisa fazer Aceitar o convite Olha lá Você precisa Em alguma coisa E tal Ele não vai Tá vendo galera Olha lá O mecânico falou que Ele não tem como Chegar até esse local Então Porque você tá bugado Dentro do cassino Correto? Bem tranquilo Tá bom? Já tá bugado Agora o amigo Pode poder Né? O amigo já está É Disposto ali Né? Na verdade Ele já tem como Te ajudar Fazendo esse bug Que é bem simples De fazer Ok? Então vamos voltar Com a minha imagem Beleza pessoal Então a parada É o seguinte Meu amigo já bugou Tá bom? Como ele vai bugar Eu vou pegar Só um carro Então ele nem precisa Aceitar o convite Do Lester Mas vocês entenderam Lá na parte do amigo Tá certo? Então o amigo Entra aqui agora No carro comigo Tá certo? Ele entrou Eu vou apertar Seta pra direita Vou ficar travado Ele pode descer do carro Tá bom? Após você ficar travado Ele desce Ele entra novamente Tá bom? E você já Vai de ré aqui E entra no estacionamento Pra quem não conseguir Entrar aqui no estacionamento Vira afiliado Lá dentro do cassino Somente gira a roleta E você já vira um afiliado Clicou aqui no estacionamento Vai ficar travado nessa tela Aperta o botão PS Ou botão do Xbox E aqui a galera A gente aguarda 40 segundos Beleza? É o tempo de você Tá dando aquela arrebentada No botão de like Assistiu o vídeo até aqui Não deixou o like Então deixa o like Pra dar aquela fortalecida O like de vocês Muito ajuda na divulgação Do canal Tá bom? Então é muito importante Que você deixe o like Porque se você não deixar o like O YouTube não vai notificar você Dos vídeos Ele já não notifica você Ativando o sininho Certo? Mas ainda Se você não deixar o like Que ele não vai te notificar E aí você vai ficar de fora De todo vídeo novo Que sai aqui no canal Beleza? Então é muito importante Que você sempre Deixe o like E pra ajudar o irmão Aqui Sempre dá aquela compartilhada Top aí Pra poder mais pessoas Conhecer o canal Beleza? Passou os 40 segundos Galera? O amigo agora Ele já pode sair Tá bom? De dentro do carro Após os 40 segundos Beleza? Somente após 45 A 40 segundos O amigo já pode sair Eu acho que já passou Né, Círio? Já passou, né, mano? Passou Tá bom, galera? Agora o amigo desce do carro Aperta triângulo Ou Y Se estiver no Xbox One E eu vou ficar Numa tela preta infinita Então você que é do PS4 Venha fazer parte da comunidade Eu vou seguir agora A galera lá da comunidade Tá bom? Vou vir aqui, ó Comunidade, tá bom? Você que é do Xbox One Vai seguir um amigo Com modo de mira diferente Teste antes de fazer o glitch Beleza? Eu vou vir aqui A comunidade Já estamos com 3 mil seguidores Então venha fazer parte aí Escreva lá na comunidade Irmã no Gamer E entre lá Tá bom? Pra poder embarcar Na irmandade aí com a gente Beleza? Vem aqui, galera Agora na opção de jogando agora Tá bom? E clica aqui, ó Pra entrar na sessão Tá bom? Clica aqui pra entrar na sessão Vai aparecer solicitando informação Aqui no PS4 A gente tem um esquema A gente fica nessa tela de alerta aqui Duas vezes PS E segue o mesmo cara Se mudar a mira Olha lá Mudou Beleza Ótimo, tá bom? No PS4 tem esse esquema Agora a gente aperta a bolinha Pra cancelar Tá? Vou apertar Start GTA Online Vou vir aqui em Kit Criminal Tá? Vou sair de tudo Pulo do carro Tá bom? Perto pra sair do carro O personagem vai pular aqui Vai cair no limbo Se você ficar no carro Vai morrer E não tem problema É só continuar o glitch também Tá bom, galera? Cair aqui Meu amigo agora Ele fica ali, ó Na traseira do com Ele tem que ficar ali, ó E a gente tem que ter A opção de amizade Ativa um com o outro Tá bom, galera? Porque quando eu vim aqui, ó Vai aparecer pra entrar sozinho Eu clico pra entrar sozinho Duas vezes PS Já vou lá no nome Daquele amigo da comunidade Fico no primeiro alerta Duas vezes PS Sigo ele novamente O alerta vai mudar Pra mira diferente Eu cancelo Vou ficar em primeira pessoa Corro diretamente Pra dentro do carro Aperto pra entrar E você puxado Pra dentro Do centro de operação móvel Com o veículo É muito fácil Tá bom, galera? É muito fácil Então mais uma vez aí Eu tô te lembrando De deixar o like O like ajuda muito aí Pra mais pessoas Conhecerem o canal Do Hermano Games O canal do Ciro Gameplay Tá na descrição Tá bom, galera? Conheça lá O canal top Parceiraço da gente aí E é o seguinte Olha só O Ciro já pegou A slavan dele Colocou aqui Tá bom? Por quê? Pra mostrar pra vocês Que o amigo Não perde o carro Tá? O carro duplica pra mim E ele fica com o carro dele E eu fico com a cópia Então muito obrigado Ciro Valeu pelo carro Valeu, galera Arrebenta no botão de like Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo, rapaziada Tamo junto E até o próximo vídeo, rapaziada Obrigado.